É isso pessoal, vamos continuar nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4, jogando com o Império Norte, jogando com a Finlândia, aqui no canal do AK, mas para receber vocês comigo, para nós continuarmos, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo, e não se esquecer de deixar no comentário aí, pedindo por mais episódios, tá bom pessoal? Vamos aqui para a tela, olha só, neste momento, nós estamos organizando nossa linha aqui contra a União Soviética, no último episódio nós conseguimos formar aqui o Império Norte, outra coisa muito importante que nós fizemos aqui, foi a construção justamente desses hubs aqui, os hubs de distribuição, distribuimento não pessoal, distribuimento é feio, mas de distribuição de suprimento aqui, uma coisa que eu estava olhando, é que eu não coloquei esses caras nível 5, tá? E na verdade, eu prefiro colocar eles nível 5 sim, eu vou colocar 5 aqui, onde é a minha capital mesmo? A minha capital é aqui embaixo, né? Ok? Eu teria que fazer daqui até lá em cima de nível 5, vamos fazer isso rapidinho, prontinho pessoal, então saindo da capital, na verdade ainda não, faltou esse e talvez esse aqui, agora ficou bonitão, saindo da minha capital, até lá em cima eu tenho transportes nível 5, que vai levar suprimento para todos esses hubs aqui, e minha linha vai estar toda muito bem suprida, Como foco militar aqui, nós gostaríamos imediatamente de formarmos Manturva, o que é Manturva pessoal? É justamente formar a nossa agência de inteligência, nós vamos precisar muito disso aqui, já que nós vamos atacar a União Soviética, né? Então é a situação mais fácil. E agora, eu gostaria de te convidar a se tornar parte aqui do meu curso do Zero Programador, venha fazer parte da minha turma fechada pessoal, se você tem interesse em se tornar um desenvolvedor profissional da área, desenvolvendo aplicações de grande porte, entendendo o que você está fazendo, desde o básico até o conteúdo mais avançado, cara, vem para o curso, que está maravilhoso. Vou deixar o link aqui na descrição. A ideia desse curso é te pegar, sem você saber nada de programação, te levar do total zero até se tornar um programador profissional. Nós vamos passar por diversos módulos. Os primeiros módulos são aqueles módulos mais teóricos, vão te dar a base da programação que você só encontraria em uma universidade. E depois, pessoal, nós vamos tratar de ferramentas que são encontradas no mercado de trabalho. Ferramentas para teste de software, aprender um pouco sobre GitHub, aprender a construir APIs com Java e Spring, e também, no final, aprender a construir frontchains utilizando React. Várias outras coisas vão ser ensinadas aqui, como padrões de projeto, boas práticas e tudo mais, vem comigo, o link está aí na descrição, curso mais completo que esse não existe. E para você que não sabe, talvez não saiba, eu sou doutor em ciência da computação pela Universidade de São Paulo, e eu também, pessoal, sou professor da Universidade Federal, já trabalho ensinando pessoas já tem algum tempo. Além disso, eu desenvolvi minhas primeiras aplicações lá em 2004, desenvolvo profissionalmente desde lá, e escrevi minhas primeiras linhas de código em 2002. E tem muito conteúdo que eu posso passar para você. Vem comigo que vai ser um sucesso, vai ser um prazer te ter como meu aluno. Hora de retomarmos aqui, pessoal. Vamos soltar aqui, deixar essas coisas acontecerem, deixar esses caras se posicionarem aqui. Provavelmente eu vou ter um problema de suprimento aqui em cima. Eu quero deixar esse problema de suprimento, deixa eu ver se é muito grave. Não é tão grave assim, é ruim, mas não é tão grave assim. Vamos deixar ele acontecendo. Estou notando aqui que minha mobilização não está sendo suficiente, apesar dos cores. Eu achei que nós íamos ganhar um bom Manpower aqui, mas acabamos não ganhando, pessoal. Eu vou subir aqui minha Conscription. Vamos para esse Conscription, justamente para tentar repor aqui o nosso Manpower que falta. Então, bastante coisa acontecendo aqui, mas o principal é que nós pegamos nossos motorizados. Muito bom ter pego os motorizados. Eu vou imediatamente fazer algumas companhias aqui. A primeira companhia que eu quero é justamente de hospital. Manpower vai ser meio que problemático aqui. Pelo menos eu estou prevendo isso. Vai ser problemático aqui na nossa campanha. Bugária se aproximando do Reich alemão. Isso aqui é esperado. E vamos pegar aqui nosso ponto Fabril também. Nesse momento nós ganhamos esse ponto Fabril para os nossos motorizados. Vamos pegar aqui esse Breakthrough mais 3%. Então, acho que vale a pena. De todos que eu vim aqui, parece ser o melhor. Além disso, vamos trocar a nossa fábrica que está produzindo os motorizados antigos. E pelos novos aqui, o que vai ser muito bom. Vamos colocar a nossa fábrica aqui também para produzir esse cara. Não estamos produzindo tanto assim, mas já vai ser o suficiente. Manturva acabou de terminar. Isso é muito bom, porque faz nós formarmos aqui a nossa agência de espionagem. Vamos agora, imediatamente, já descer para cá, justamente para aumentar o nosso nível de fábrica civil, quantidade de aço que nós estamos produzindo, aumentar a eficiência de produção e tudo mais. Isso aqui vai ser muito bom para nós. Espanha acabou de ser completamente anexada. Vamos ver aqui. Não alinhados. Ganharam. Cara, eu estou achando que realmente o paradoxo mudou isso. Agora sempre os não alinhados ganham. Que coisa. Finalmente, podemos recrutar aqui o nosso espião. Vamos pegar esse cara aqui e right away, vamos começar a construir nossa rede de espionagem aqui. Além disso, uma coisa muito importante é começar a fazer os upgrades aqui da nossa rede de espião. Primeiramente, vamos formar o departamento de criptologia e depois vamos fazer algumas coisas. Uma coisa que eu já deveria ter feito era justamente mandar uma taxinha aqui para o Japão. Vamos mandar essa taxinha aqui para a gente começar a pegar experiência de exército. Eu deveria ter feito isso aqui, pessoal. Acabei me esquecendo. Departamento de criptologia formado. Vou pegar a pila de suicídio, porque se esse cara aqui for pego, nós queremos tirar ele daqui imediatamente. Podemos contratar mais um espião. Vamos querer ele sim. Vamos pegar esse espião imediatamente e colocá-lo para fazer uma rede de espionagem desse lado aqui. Por que não, né? O upgrade do nosso antiaéreo está pronto. Vamos pegar agora, pessoal, o rádio. Acho que o rádio aqui vai fazer a diferença para a gente. Além disso, nós temos um ponto abril aqui agora para as artilharias. E nas artilharias, eu adoro alvendar aqui o soft attack delas. Faz muito sentido para mim. Aqui vamos. Vamos aproveitar nossa agência de criptologia e começar a decriptografar a senha aqui, né? Os russos. Bora. Indoctrinate the workers. Acabou de terminar. Vamos descer aqui agora, justamente porque eu quero esse slot de pesquisa aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos pegar aqui, stake over. Field Hospital. Acabou de terminar. Maravilhoso. Dá para a gente ir para os níveis 2? Na verdade, até dá. Vamos começar a pesquisar nível 2 de suporte. Pílula de suicídio acabou de terminar. Ops. Agora nós queremos... Tem muita coisa aqui para a gente pesquisar, tá, pessoal? Só que eu vou tentar aumentar o meu nível de criptologia aqui. Então, por isso nós vamos agora com o rádio Interceptor. Computing Machine terminou. Maravilhoso. Ainda não dá para descer. Fica muito à frente do tempo. Só que eu acho que dá para pegar um pouco mais de produção. Exatamente. Vamos pegar construção. Radio Interceptor Group. Vamos pegar mais um nível aqui de Radio Interceptor Group. Radio Interceptor Group. Muito bom. Vamos começar a pegar aqui um pouquinho de Machine Assisted Decryption. Isso aqui vai nos ajudar a decryptar ainda mais a senha aqui, o código russo. Take over the whatever. Acabamos de pegar aqui. Maravilhoso. Vamos com Military Promotion agora. E posteriormente nós vamos chegar onde eu quero chegar. Machine Assisted Decryption novamente. Vamos pegar mais um nível aqui. Provavelmente vale a pena. Segundo, nós vamos começar a dar deployment nesse exército. Aqui e nesse exército aqui. Deixar essas coisas acontecerem. O deployment vem automático. Beleza. Esse cara aqui, vou até colocar ele num teatro diferente. Esse cara aqui vai ser o Peter. E nós vamos colocar aqui também um líder nele que tenha bastante defesa. Pode ser você. Não tem problema nenhum. Qualquer um vale a pena. Vamos colocar aqui um Marshal. Também ordenar por defesa. Vou pegar aqui o General Júlio whatever. Vamos promover ele. E vamos imediatamente atribuir ele aqui. Vamos pegar aqui mais defesa. A gente vale a pena. Mais defesa. E por enquanto isso aqui está ótimo. Perfeito. Porque a ideia é realmente utilizar eles para defender aqui. Eu vou pegar ele aqui imediatamente e colocar a área de defesa. E vou mandar ele proteger aqui nossas bases navais. Nós vamos precisar proteger as bases navais aqui. Machine Assisted Decryption. Muito bom. Vamos pegar mais um nível aqui. Vamos embora. Nós temos espaço para mais um agente aqui. Vamos pegar esse agente a mais aqui. Vamos fazer uma rede de espionagem aqui em Moscou. Machine Assisted Decryption novamente. Vamos pegar mais um nível agora. Pensando seriamente em pegar defesa passiva pessoal. Acho que defesa passiva aqui vai fazer sentido para a gente. Rádio acabou de terminar. No lugar do rádio agora nós podemos pegar ainda mais indústrias dispersas aqui. Military Promotion. Maravilhoso. Finalmente eu vou conseguir chegar aqui. Que vai aumentar a confiança do público aqui. Que realmente já está mal pessoal. Temos que trazer isso aqui para o lado direito o máximo possível. Vamos embora. Defesa passiva. Vamos pegar mais um nível aqui. E defesa passiva. Não tem porquê não. Eu sinceramente acho que a União Soviética vai nos atacar daqui a pouco. Vamos começar a formar o nosso... Nossa corporação aqui dos oficiais. Vamos primeiramente pegar esse cara aqui do Army Offense. Que vai dar Army Experience também. Muito bom. Vamos pegar primeiramente o cara gênio de artilharia aqui. Isso que vai fazer sentido. Depois vamos pegar mais alguns caras aqui. Companhia de Engenheiros nível 2. Muito bom. Vamos pegar aqui o Hospital nível 2. Pessoal, gostaria agora de realmente dar uma unificada aqui. Uma padronizada dos nossos tipos de divisões que nós temos. Está muito bagunçado aqui. Primeiramente, vamos lá. Eu quero criar esse cara aqui como... Isso aqui vai ser 10 widgets de defesa. Aquelas divisões ali de Garrison mesmo. Eu já vou colocar inclusive elas aqui para não esquecer. Pronto, eu quero ela exatamente desse jeito. Vamos salvar isso aqui para não esquecer. Nós vamos criar esse cara aqui. Esse cara aqui, ele vai ser nossa divisão de 21 de widget. Ofensiva, tá? Nós vamos adicionar mais uma artilharia aqui. Eu tenho várias dessas que vai dar um certo trabalho. Vamos colocar aqui também suporte antiaérico. Nós queremos essa coisa dessa forma. É discutível se não deveríamos tirar companhia de engenheiros por field hospital, tá pessoal? Insanamente discutível se nós não deveríamos fazer isso. Tá certo? Mas eu não vou fazer isso aqui não. Vou deixar dessa forma por enquanto. Qualquer coisa depois a gente mexe nessa divisão aqui. Pronto. Essa divisão aqui, ela está focada na defesa. E o que eu vou adicionar aqui, pessoal? Simplesmente falta field hospital para ela. Não vou colocar reconhecimento aqui para ela. Isso aqui já é o suficiente. Ela não precisa bombar o ataque. Eu quero melhorar, na verdade, a defesa desse cara. Ainda falta armor em todas as divisões. Eventualmente, nós vamos ter por enquanto não. Todo o resto das outras divisões, pessoal, nós vamos tentar deletar elas. Eu vou transformar todas as divisões que nós temos em uma dessas três. Agora sim, eu tenho a real situação de equipamento e tudo mais que nós estamos devendo. É isso aqui com essa quantidade de manpower. Não tá bonito, pessoal. Precisamos produzir muito mais coisas aqui. Tá feio a coisa. Defesa passiva de novo. Muito bom. Oh, Deus. Vou sempre clicar errado. Vamos pegar aqui em rádios portáteis agora. Vamos começar ainda a preparar governos de colaboração na Rússia. E você, eu vou trocar para Quiet, Spire, Network, pra gente não perder essa rede de espionagem aqui. A de exportáteis, vamos voltar aqui pra defesa passiva. Elite intelectual, finalmente. Muito bom. Vamos pegar aqui, acho que Nacional Unity, justamente pra pegar essa confiança pública aí, pessoal. Nós estamos muito mal aqui, tá vendo? E como pesquisa, vamos também pegar o nível 2 de recall. Construction 3, vamos pegar a produção 3. Mais defesa passiva. Vamos agora com mais defesa passiva. Vamos pegar mais um nível aqui também das unidades produzidas de Rícolis. Nesse caso aqui, nós queremos Hard Attack só até cá. Hard Attack por sempre, perdão. Terminamos aqui nossa defesa passiva. E existe alguma escolha aqui, pessoal. Nós poderíamos começar a pegar as nossas máquinas pra dificultar a nossa criptologia agora. E eu acho que faz sentido. Vamos começar a pegar isso pra galera não conseguir decriptografar nosso código aqui. Decriptografamos a senha aqui, né? O código da União Soviética é muito bom e precisamos Field Hospital 2. Muito legal, pessoal. Tem várias coisas que nós podemos fazer. Tanto descendo o nível de artilharia aqui, quanto melhorar nossos equipamentos de infantaria. Vamos primeiramente ir na melhoria dos equipamentos de infantaria. E vamos clicar aqui também. Isso aqui é para caminhões. No caso de caminhões, vamos pegar aqui justamente o Hardness. Por que não? Vamos lá. Pegamos o National Unity. Vamos... Eu vou pegar a Advanced Jagger Trainer agora. Porque esse cara aqui vai liberar o cara que eu preciso. Ele vai me liberar justamente esse Infantry Expert aqui. Realmente nós queremos melhorar a nossa infantaria aqui. Feito isso... Aqui, finalmente, isso aqui tá ok, né? Nós precisamos clicar aqui imediatamente, o mais rápido possível depois. Vamos que vamos aqui, pessoal. Itália se juntou ao Raik. Ok, esperado. Tô com medo. Eu acho que a União Soviética vai me atacar já já, pra ser muito sincero. A gente já tá em junho. É, eu tô achando que eu já posso parar esse treinamento aqui. Vou parar esse treinamento, deixa esses caras se recuperarem. Porque eu acho que a União Soviética vai começar a me atacar já já. Pegando em Indústrias Dispersas. Muito bom. Mais um nível aqui. Vamos começar a melhorar nossa artilharia. A gente vai precisar. Vamos contratar aqui mais um espião. Não tem porque não. Contratando um espião. Inclusive, perdemos um espião aqui, né? Aí ele foi pego, com certeza. Companhia de Reconhecimento nível 2. Muito bom. Já peguei a artilharia. Nós podemos vir aqui um pouquinho à frente do tempo com mais um pouco de infantaria. Let's go. Finalmente, peguei Jaguar Trainer aqui. Muito bom. Vamos agora, pessoal, começar a subir ainda mais nossa infraestrutura. Em particular, eu quero esses lotes de pesquisa aqui. Então, vamos começar a descer pra lá. Vamos ainda aproveitar nosso ponto de poder político. E contratar aqui aquele cara que eu tinha dito que é... Cadê? Ah, pessoal, eu confundi o foco. O foco que eu preciso é esse cara aqui. E não aquele que a gente pegou. Tudo bem. Vamos contratar outros caras aqui. Vamos pegar o cara que dá menos atleta. Acho que faz sentido. E vamos pegar aqui. Recovering rate seria maravilhoso. Air support também. Vamos pegar esse 12% de recovery rate. Isso aqui é muita coisa, né, pessoal? 12% de recovery rate é muita coisa. Vamos pegar esse cara. Colônia acabou de recusar o ultimato. Ai, que alemão declarou guerra. Então, a guerra começou. Isso muito significa que a União Soviética já já vai nos declarar guerra. A União Soviética dividiu a Polônia com o Reich. Um novo rifle, que é muito bom. E aqui nós vamos fazer algumas coisas. Primeiramente, eu vou colocar eles aqui para produzir com a nossa fábrica. Só que eu vou colocar eles aqui em cima e colocar ele para produzir dessa forma. Por quê? Eu não quero tirar a produção desses rifles aqui. Senão, nossa eficiência vai descer muito, tá? E eu, por enquanto, preciso muito dessa eficiência. Essa eficiência aqui é muito necessária para a gente. Além disso, nós vamos ir à frente do tempo aqui. E eu, sinceramente, estou pensando em pegar esse Harden aqui. Isso aqui é 170 dias só da Soft Attack. Vamos aqui primeiro. Depois a gente vai com o outro. Pegamos Enhancement Southern Infrastructure. Muito bom. Vamos imediatamente aqui descer para Industrial Development. E se nós repararmos, toda a infraestrutura aqui embaixo ficou em nível 5 agora. O que aconteceu? Foi exatamente isso. E eu ganhei alguns hubs de Supremetro também, né? Vamos ainda, pessoal, contratarmos um carinha aqui que vai ser importante para a gente. Que é o Military Terrorist. Por quê? Isso aqui vai me permitir pegar as minhas doutrinas mais rapidamente. Qual doutrina nós queremos, né? Eis uma questão. Nós vamos com o Superior Firepower aqui. Eu, sinceramente, acho que é a melhor doutrina para infantaria. Eu realmente acho, pessoal. Ok, pessoal. Finalmente aconteceu o The Winter War. Tá certo? Nós vamos ganhar um monte de coisa aqui. Por conta disso. Vamos clicar aqui. Vamos dar esse ok aqui. E esses caras realmente estão nos atacando. Temos que tomar bastante cuidado, tá? Por exemplo, por enquanto está tudo verdinho aqui. Só que aqui embaixo não está legal, né? Aqui embaixo nós estamos com dificuldade. E ali é o principal ponto onde nós temos que realmente nos preocuparmos em defender. Como esse lado aqui ele está segurando bem, o que eu vou fazer? Eu vou descer com essa unidade para cá. Para que a gente tente segurar isso aqui. Só que nós vamos continuar essa guerra no próximo episódio, pessoal. No próximo episódio vocês vão descobrir se nós vamos conseguir segurar a União Soviética. Ou se vai dar ruim. Mais que um prazer ter vocês comendo. Aquele abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.